Nesse vídeo eu vou te contar 5 dicas para te ajudar na hora da escolha da sua bicicleta. A primeira dica é a finalidade do uso. Dependendo do que você vai utilizar a bicicleta, existe uma bicicleta adequada para você, certo? Então, a primeira coisa que você precisa definir é a finalidade para o que você vai utilizar a bicicleta. Seja ela para trabalho, seja ela para andar com os amigos no final de semana, seja ela para andar em trilhas ou somente em asfalto, para andar dentro da cidade. Então, a primeira coisa que você precisa definir ali é a finalidade. Hoje existe no mercado diversos modelos de bicicletas, tamanhos, e cada uma atende um tipo de ciclista, um tipo de finalidade. Então, essa é a dica número 1 para te ajudar. A segunda dica é o tamanho da bicicleta. Quando eu falo tamanho, eu não me refiro ao tamanho do quadro, como eu vou falar em uma dica mais futura. Quando eu falo tamanho, eu me refiro ao tamanho da roda. Dependendo da utilidade que você tiver, que você está procurando a bicicleta para uma finalidade específica, existe uma bicicleta de um tamanho que possa se enquadrar ali mais com o que você está buscando, certo? Então, tem que definir ali o tamanho da bicicleta que você pretende. Para vocês entenderem melhor aí, as bicicletas 29 são as bicicletas que estão mais atualmente no mercado, são as bicicletas que são mais vendidas hoje em dia. Já as bicicletas speed, que são as 700, elas são bicicletas para um público mais seleto, entendeu? Então, o público que anda de speed, que não é o que eu vou falar muito nesse vídeo, o público que anda de speed já são um público um pouco mais, eles já entendem o que eles querem, já sabem a finalidade deles, são um público um pouco mais diferenciado ali. Então, existe as bicicletas no tamanho speed, para vocês entenderem, né? São as bicicletas do tamanho de roda 700. Para quem não entende ainda, o tamanho de roda 700 é o mesmo tamanho de uma roda 29. O que muda ali é a espessura, geralmente as speeds são com rodas um pouco mais finas, para poder utilizar um pneu mais fino e somente para uso ali em uma rodovia. Então, para quem vai, quem pretende pedalar no final de semana e só vai utilizar rodovia, só vai andar em alta estrada, a melhor opção seria uma speed. Para quem pretende trabalhar com a bicicleta, quer usar no dia a dia, somente para trabalhar, numa bicicleta que você vai ter uma qualidade de peças, uma configuração tão boa para... Porque, geralmente, quem vai utilizar no dia a dia é que é uma bicicleta mais econômica. Comparando aí com carros, é igual você comprar um carro 1.0. Por quê? Porque um carro 1.0 é mais econômico e, geralmente, ele tende a ser um carro mais comum, mais básico, com manutenção mais barata. Então, uma bicicleta 26, se não, é uma bicicleta equivalente a um carro 1.0. São peças baratas, uma configuração um pouco mais simples e peças que você encontra em qualquer oficina. São bicicletas mais fáceis de manutenção, com peças mais baratas. Já a bicicleta 29, que é a bicicleta que são mais procuradas ultimamente, são bicicletas que o pessoal usa para fazer um... Ou para trabalhar e para andar no final de semana, ou somente para passear na cidade, em ciclovias. Tem o pessoal que também faz um passeio no final de semana. Então, tem bastante uso que você pode fazer com uma mountain bike 29. Por quê? Dependendo da configuração que você montar ela, são as próximas dicas que eu vou dar mais para frente, você consegue adaptar ela de acordo com a finalidade do uso que você pretende. Então, lembrando, a bicicleta 26, se não, é uma bicicleta com manutenção mais barata, peças mais fáceis de encontrar. A bicicleta 29, se não, é uma bicicleta um pouco mais mista ali para andar em trilhas, para andar em ciclovias, dentro da cidade mesmo. E a Speed já se não, é uma bicicleta para um público mais seleto, que pretende andar somente em rodovias. Porque ela é específica para você conseguir andar em rodovias, em terrenos lisos, sem ter muitas imperfeições na rodovia. Até, deixando até uma dica importante aí, na parte mesmo do tamanho da bicicleta, as 29, elas possuem rodas maiores, e por ter rodas maiores do que as 26, por exemplo, você consegue utilizar ela com mais facilidade em terrenos que não sejam asfaltados. No caso das trilhas, que são terrenos que são acidentados, como a gente costuma falar, tem bastante buraco, bastante imperfeições. Por ter a roda maior, ela consegue passar pelas imperfeições com mais facilidade, sem muita trepidação. Então, para quem pretende pegar as trilhas, a mais indicada seria uma 29. Para quem quer trabalhar, que é uma bicicleta mais em conta, a 26. E para quem quer andar em rodovia, uma 700, uma Speed. A terceira dica é referente ao modelo da bicicleta. Para já adiantar, no caso da 700, da bicicleta Speed, que são aquelas bicicletas com gridão um pouco mais curvado, tem uma postura de pilotagem um pouco mais agressiva, que são indicadas, como eu já falei nas dicas anteriores, são indicadas para rodovias, autoestradas. Aquela lá não tem muito como você fugir do padrão. Agora, voltando para o lado das bicicletas 26 e 29, existem as mountain bikes e as bikes híbridas. Para vocês entenderem a diferença entre uma e outra. A híbrida, geralmente, são aquelas bicicletas com pneu um pouco mais fino. Elas lembram uma Speed, porém com peças de mountain bike, que é um gridão reto, um gridão curvado, uma posição de pilotagem um pouco mais alta. As bicicletas híbridas tendem a ter um garfo sem suspensão, no caso, um garfo rígido, né? Sem suspensão ali. E são bicicletas mais indicadas para quem vai andar aí no asfalto, quem quer trabalhar e quer pegar uma bicicleta, que acaba não segurando tanto no asfalto, tem um rendimento melhor, por ser pneu fino, né? Então, está uma boa opção em uma bicicleta híbrida. Para quem quer andar já em trilhas, ou quem mesmo está na dúvida, se você vai andar um pouco na cidade, um pouco dentro da ciclovia ali, e um pouco em trilhas, você pode optar para uma bicicleta mountain bike normal, que seria uma bicicleta tradicional a 29, uma a 26, com um garfo de suspensão, com um pneuzinho de cravo baixo, que seria um pneu mais indicado para os dois terrenos. Se você já pretende ir somente para a trilha, recomendo um pneu de cravo grande, um cravo alto, um pouco mais afastado, para poder dar um pouco mais de aderência nas trilhas. Para quem quer andar mais dentro da cidade, e vai andar um pouquinho só em trilha, pode optar por um pneu de cravo baixo, que é um pneuzinho que você consegue utilizar ele tanto no asfalto, não agarra tanto no asfalto, ele tem um rendimento legal, e nas trilhas também não deixa de jejar. Então, você consegue utilizar ele nas trilhas, e no asfalto, ela acaba sendo uma bicicleta mista. Essa é sendo uma bicicleta mountain bike. A dica número 4 é referente ao tamanho do quadro. Para vocês entenderem, cada fabricante, quando fabrica seu quadro, ele fabrica com uma geometria e um tamanho indicado para cada altura de ciclista. Logo, um quadro menor para um ciclista menor, um quadro maior para um ciclista maior. No caso das speeds, as medidas geralmente são feitas em centímetros. Essa medida é feita, baseando ali o interior do central, da caixa central, onde vai o pé de vela, a gente pega o centro do pé de vela, até o tubo final do canote do selim. Onde começa ali, acaba aquela abraçadeira, que é onde prende o selim ou o parafuso, e onde começa o canote. Então, daquelas dois pontos, você vai fazer a medição para você saber a geometria e a altura do quadro. Então, no caso das speeds, elas são feitas as medidas em centímetros. Já no caso das mountain bikes, as 26 ou as 29, elas são medidas em polegadas. Alguns fabricantes utilizam numeração ímpar, outros fabricantes vão utilizar numeração par, e tem outros fabricantes que vão utilizar letras. Então, lembre-se sempre, na hora de comprar sua bicicleta, escolha o tamanho ideal para a sua altura. O que acontece muito aqui na loja é os clientes acabarem chegando com bicicletas muito desproporcional às suas alturas, e isso acaba afetando a utilidade que eles têm, e eles acabam, às vezes, até desanimando de pedalar, porque pegam a bicicleta totalmente fora do padrão, com peças ruins, uma geometria, uma finalidade totalmente diferente do que eles estão usando. Isso faz com que o ciclista ali, o cliente, acabe ficando desgostoso na hora de andar com bicicleta. Então, ele acaba ficando chateado, não consegue curtir o prazer que a bicicleta consegue nos dar. Então, uma dica importante aí é sempre lembrar do tamanho. Compre sempre o tamanho ideal com a sua altura. Lembre-se aí que todos os fabricantes disponibilizam as tabelinhas de medida ali com a altura de cada ciclista e qual que é o quadro indicado, o tamanho de quadro indicado. Então, sempre que você vai comprar uma bicicleta, veja primeiro também a altura pra você comprar uma bicicleta já que se encaixa à sua altura e você ter ali e poder pedalar com uma bicicleta que seja feita pra você. A quinta e última dica, mas não menos importante, é a configuração das peças. Alguns clientes acabam trocando a ordem das dicas e acabam focando primeiramente na parte das peças. E não adianta nada você pegar uma bicicleta com as melhores peças do mundo que não se adaptem à sua utilidade. A finalidade que você pretende usar. Então, siga aí essa ordem pra você comprar a bicicleta do padrão certinho que vai se encaixar a você. E por último ali, mas não menos importante, seria a configuração, né? Lembrando que na bicicleta existe várias peças, existe muitos padrões de montagem, não é que nem um carro, tá? Explicando já, deixando claro pra vocês, não é que nem um carro que tem um padrão, todos os carros são iguais, o que muda são alguns opcionais, não é isso. As bicicletas, elas são montadas peça por peça, muitos fabricantes montam com peças incompatíveis, muitas lojas que não são especializadas vendem bicicletas que não são com peças compatíveis, então a gente tem muito problema na hora de montar essas bicicletas, que é pegar câmbio que não funciona com trocador, corrente comum, com catraca index, com trocador index, peças totalmente diferentes, conduítes errados, conduítes de freio nas marchas, e isso acontece justamente porque algumas fábricas não sabem muito bem o que estão fazendo, ou acabam optando, devido a essa grande falta de peças, acabam optando por peças que são incompatíveis, e acabam montando essas bicicletas com configurações ali não muito legais. Então, atente sempre às configurações das peças, principalmente às marcas, tente pegar marcas conhecidas no mercado, a gente sabe que, devido a grande falta de peças no mercado, a Shimano está muito em falta de mercadoria, então por isso, hoje surgiram muitas outras marcas, muitas outras configurações de bicicletas que acabam até confundindo a cabeça de quem vai comprar. Então, se você puder, sempre compre bicicletas de lojas especializadas, isso eu falo assim, não é para criticar as lojas que vendem bicicletas que não, tem um exemplo ali, Casas Bahia, Loja C, e outras lojas que vendem bicicletas que não são especializadas, por quê? Às vezes acontece do vendedor que está te atendendo, o que está vendendo para você, ele não entende do que ele está vendendo, então é difícil ele recomendar uma bicicleta ideal para um ciclista, uma pessoa, baseada na finalidade que ela quer, quando ele não entende do produto. Então, uma dica importante é vocês comprarem sempre bicicletas ou procurarem informações de quem realmente entende, geralmente bike shoppings, bicicletarias, lojas mais especializadas em bicicletas para vocês comprarem a bicicleta aí já do padrão legal, uma configuração que funcione perfeitamente, que consiga te atender à sua finalidade. Ah, lembrando também, galera, se vocês comprarem uma bicicleta em uma loja que não é especializada, leve sempre para o seu mecânico de confiança, para a oficina que você já conhece com o mecânico de confiança lá, para que seja feita a montagem, o reaperto e a regulagem da forma correta. Lembrando vocês também, nosso canal aqui está batendo mil inscritos no YouTube e já quero agradecer de coração a cada um de vocês que nos ajuda aí na divulgação, deixa o seu like que ajuda muito o nosso canal a crescer e também escreve nos comentários para a gente as dúvidas que vocês tiverem na hora da compra, eu faço questão de responder a todos vocês e escreve para a gente também as perguntas, se vocês tiverem algumas perguntas, pode escrever para a gente aqui, inclusive eu estou tentando até bolar um próximo vídeo para tentar responder as perguntas do pessoal que fazem para a gente nos comentários. não esquece de deixar de seguir a gente também no Instagram, no Facebook, estamos lá, isso ajuda muito a divulgar nosso trabalho, lá geralmente a gente divulga bastante as coisas da nossa loja aqui física mesmo, mas nos siga lá para você ficar por dentro do nosso trabalho aí e acabar interagindo com a gente. Valeu!